Olha só gente, o governo do estado começou a imprimir o cartão de vacinação contra a covid-19 que será utilizado pelas crianças. O modelo infantil ganhou bordas amarelas e a frase vacina já com letras coloridas. A Anvisa autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no dia 16 de dezembro. Por isso o governo Dória, João Dória, vai deixar tudo pronto para começar a imunização de crianças o mais rápido possível. Desde o início da pandemia, 301 crianças com idade entre 5 e 11 anos morreram de covid. Além de proteger a vida das crianças, a vacina reduz as chances delas de se tornarem transmissoras da doença mesmo sem ter sintomas. A meta é imunizar mais de 4 milhões e meio de crianças no estado de São Paulo.